Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais, procure por FETA e você encontra o nosso canal. Bem, esse aqui é o EZNIX, é uma distro baseada no Debian, ele tem um ambiente XSE, são vários ambientes que ele tem, ele já colocou um ícone aqui do HP, porque o meu computador é um HP Compact 6000 Pro, tem 12 anos, não tem EFI, está com 8 GB de memória. É o Intel Core, Duo Core com 3 GHz. No meu computador, essa distro está muito levinha, então é o Debian Genio Linux, ele não pôs o nome aqui, chama EZNIX OS. O tema é o NUMIX e os ícones são papiros. Ele já veio instalado o Simple Screen Recorder, que é esse programa que está gravando na tela, no canal tem esse vídeo que mostra como instalar e usar esse programa, é bem simples, é um programa muito utilizado para gravar jogos e tudo, ele funciona no ambiente X11 e não no Wayland. o seu terminal dele, ele já veio com o Simple Screen Recorder instalado, então quer dizer, o cara pensa, olha, EZNIX OS, o cara fala, alguém vai fazer reviews, então já vou facilitar e deixar instalado ali, está com MPV, então nós vamos ver aqui, esse aqui é o ambiente XSR, depois nós vamos na página dele, Task Top Settings, vamos ver os planos de fundo. Bastante planos de fundo ele colocou aqui, muito bonitos, por sinal, muito bonitos, que eu falo muito bonito, porque é o tipo de plano de fundo que eu gosto, né? Bastante planos de fundo para você escolher aqui, aqui o calendário, notificações, aqui deve ser energia, o computer, o som, vamos já aumentar um pouquinho, aqui ele colocou um ícone do HP aqui, olha, a programa que está gravando, e aqui já detectou o Wi-Fi, estou na conexão cabeada, aqui, parece que tem um ícone aqui, ah, o teclado, dois ambientes, aqui ele veio com o mousepad, que o editor bem levinho, o Firefox, vamos abrir para vir na página dele, e aqui o File Manager, File Manager aqui, o TUNAR, né? 4.16, já estamos aqui, vamos, está abrindo o Firefox, vamos aqui no, no outro HD, para ver se ele funciona aqui, o programa portátil, portátil, mas já vem com o Wine instalado, programas Linux, a PayMaid, executar, PayMaid é um portátil do Linux, assim como tem o portátil do Windows, só, abriu, portátil aqui, vamos ver então, o, sons do Linux, aqui no HD, eu gosto de pegar o som no HD, e também no, browser, tem esse é o, a PowerSoft, já pegou o som, só clicar em iniciar, e já comentou, então, tudo funcionando aqui, aqui, o terminal, aplicações, esse é o menu dele, Devin User, vamos aqui no, Settings Manager, configurações, vamos na aparência, então, esses são os temas, ele está no Numix, tem o Rebirth, é o Rebirth Dark, Arc, e o Arc Dark, e o Darker, vamos deixar no Numix, Close, aqui, ele tem, acessórios, ó, vem com disques, instalado, eu gosto de disques, baseadas no, deixa eu ver se tem o, o Synaptic, só para o, pacote Synaptic, o gerenciador do Synaptic, são coisas familiares, você instala um Art Linux, por exemplo, você não usa o Synaptic, é outro, aprender outras coisas, acessórios, ó, calculadora, mousepad, turnar, desenvolvimento, games, tem o Solitaire, e o, Dosbox Emulator, gráficos, vem com o Gink, instalado, está vendo, internet, vem com o Firefox, e o Remina, multimídia, vem com vários programas multimídia, aqui, MPV, Simple Screen, e o SM Player, e Sound Converter, já vem com uma ferramenta, para converter sons, com Office, e o Settings, aqui, aparência, colors, etc., olha, mas isso, pronta para usar, sistema, vem com o Bleach Beach, canal tem vídeos, eu uso muito o Bleach Beach, para limpar, arquivos desnecessários, e atualizações, e tem o Synapt, também, vamos ver se tem uma loja de software, olha, tem o Synapt, aqui, o Synapt, tem vídeos no canal, que mostra como você instala programas nele, vamos ver, Ads, vamos ver, Instal, olha, então, eu não achei uma loja de software, aqui, provavelmente, você pode instalar, mas você pode instalar pelo Synapt, deixa eu procurar de novo, senão tem gente que negativa o vídeo, ah, você tem que estudar melhor as distros, para apresentar, vou lhe responder, um por cento, centro, não tem, e software, não tem software, o programa de instalação, ele está no pendrive, ele está no pendrive, a instalação do Debian, já abriu lá, nós vamos ver, qual que é a instalação dele, ou esse tem setup aqui, vamos abrir aqui, então, o Firefox, vamos procurar aqui, tznixos, eu acho que ele está no source, o Firefox, está aqui, está com uma pontuação boa, 4.9, tem um vídeo aqui dele, vocês tem, se ele tem, no canal, ezenixos, é o Debian BlueSci, customizado, último update, 12 de setembro de 2022, ezenixos, e tem o Plasma, também aqui, a ISO, de duas semanas atrás, categorias, o website, é aqui mesmo, no source.org, não tem uma senha, aqui, você pega informações, está no source.org, eu deixo na descrição, aqui, live, e o username, a user, é user, e a senha, é live, se fala, se live, é live, é, então, vamos ver aqui, os files, você viu que tem vários ambientes, aqui, para você baixar, tem o Plasma, e tem o XSE, eu baixei o XSE, vamos no YouTube, às vezes eu esqueço, mas você tem que procurar, ezenixos, vê se tem canal, ezenixos, tem ó, tem um XSE, tem um XSE aqui ó, XSE, é o mesmo aqui, e o, Open Link, e nós voltamos aqui, o YouTube.com, só os melhores, já pegou o som, ezenix ó, 5.590 subscribers, está aqui ó, um dia atrás, dois dias atrás, ó, está atualizado o canal dele, aqui, você tem várias, várias, vários vídeos aqui ó, está com 870 mil visualizações, então você pode até, se inscrever no canal dele, tem o canal aqui, no YouTube, bacana né, e, Close Tabs, eu, eu gravo um pedacinho, para a gente ver o programa de instalação, eu gostei da Dício, eu gosto de Dício, baseadas, no Ubuntu, e no Debian, essa, está muito levinha, aqui no meu computador, ó, o XSE, é um ambiente leve, né, mas no meu computador, está bem leve também, então, eu, antes de encerrar o vídeo, eu vou fazer um outro boot, para a gente abrir o programa de instalação, ver qual que é o programa, que eu não achei aqui, uma loja, e não achei o ícone de instalação, se tiver, estaria aqui, né, na área de trabalho, fazendo o boot, aqui do Ezenix OS, ah, o Start Installer, ó, tem Advanced Options, gráfico Installer, tal, para ver se tinha aqui, o, o idioma, mas não tem, né, vamos clicar aqui, teclar Enter, no Instalar, vamos ver o programa, eu acho que aquela instalação, mais antiga, do Debian, ou ele vai para o Review, não sei, é aquela instalação, do Debian, tem uma instalação dele, do, Astra Linux, você escolhe aqui, então, ele não tem um outro instalador, é aqui mesmo, eu, hoje ela é melhor, né, Brasil, vamos continuar, português, brasileiro, detectando hardware, mídia, é uma instalação boa, parece que não é, daquelas complicadas, mais antigas, aquele uso instalador, do Debian mesmo, né, não usou Calamares, não sei porque, não entendo de montar, distros Linux, está detectando hardware, eu corto um pedaço do vídeo, vamos ver até onde ele vai aqui, configurando a rede aqui, o DHCP-V6, configurar a rede, ele parou aqui em configurar a rede aqui, já faz tempo, e não, não configurou nada, eu fiz o outro boot, eu pulei o ponto aqui, detectando a, a internet, eu pulei, vim aqui para configurar o network, eu vou para o, setup users, você cria o setup, go back aqui, configure, detect disks, partition disks, então, particionador, vamos ver se ele detecta aqui, eu não sei se, não me lembro se faz a instalação, se você não configurar, a internet, eu acho que deve fazer, vai estar detectando os discos, vamos ver se ele detecta, e a gente vem em manual, está vendo, procure a instalação, do astralinux, ele achou as partições aqui, e aqui você monta, o linux aqui, então, no meu, computador, deu problema, para detectar, a conexão, a rede, mas, deve ser possível instalar por aqui, então, fica aí a dica, se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei, se inscreva no canal, para não perder nenhuma dica, e compartilhe o vídeo, a gente se encontra no próximo vídeo, e aí,